A minha vocação de sacerdote, penso eu, pela memória que eu tenho, que ela nasceu no dia da minha primeira comunhão. Foi mais um sentir muito de perto a pessoa de Jesus. Eu fiquei na igreja, não queria sair depois da comunhão, eu, menino, pequeno, e vieram me buscar e disseram, por que você não vai conosco para comer o bolo? Aí eu falei assim, olha, eu não queria perder Jesus. Eu penso que esse é um pouco o núcleo de onde brotou uma graça, depois disso eu comecei a falar mais assim claramente da minha vocação de ser sacerdote. Aí o padre ajudou, aí outro primo ajudou, e assim foi. Mas a vocação me parece que o núcleo central foi ali.